A história de um senhor, 68 anos e uma mulher de 56 que foram presas. São suspeitos de envolvimento no esquema de tráfico de drogas e distribuição de armas. Veja comigo. Reginaldo Martins Gomes, 68 anos, e Antônia Maria de Jesus, 56. O casal foi preso na favela da Luz, na região nordeste de Belo Horizonte, depois que a PM encontrou todo este material num lote que pertence aos dois. Como a droga e as armas foram parar lá, o idoso não soube explicar. Tem uns cinco vizinhos que moram perto lá. Qual que jogou, não sei, né? Eu não vi, né? Eu não vi, eu estou dormindo. Eu dormi na cama, eu morro descansado, eu trabalho todo dia, dormindo, não vi. Jogou, jogou. Droga lá dentro, escatau de pedra, que eu nem sei o que é isso. Jogou droga lá dentro, pedra lá dentro, bala e a espingarda cumprida. No local foram encontradas duas espingardas, uma delas de pressão, duas barras de maconha, várias porções prontas para venda, material para embalar drogas, balança e munição de vários calibres. A polícia chegou até o lote depois de uma denúncia anônima. O material apreendido estava escondido em diversos locais. A operação durou mais de oito horas. E esta não seria a primeira vez que os suspeitos são presos pelo mesmo crime. Antônia foi detida há três anos por guardar armas para o morador da vila. Eu guardei uma arma do menino lá, aí eles me prenderam. Mas desta vez o casal diz que é inocente. E apesar de serem os donos da área, não controlam a entrada e a saída de ninguém. Tem meu barzinho que eu cuido do meu bar, que eu tenho acesso é o bar. Eu quase não ando no infante quintal. Aí eu não sei o que ocorre lá. Não, nunca mexi com trapo de droga mesmo, nem conheço droga na minha vida. Será que jogar alguma coisa no terreno dessa pessoa e ela não tem nada a ver? Bom, eu não vou prejugar ninguém, meus amigos.